Vamos agora falar sobre o equilíbrio químico em reações químicas no estado gasoso. Agora vamos considerar uma reação qualquer entre produtos e reagentes e podemos analisar as condições de equilíbrio analisando a variação da energia de Gibbs dessa reação. Como o potencial químico de substâncias puras é dado por µ igual a µ0 mais RTln de P? Na verdade, Pi, porque se trata de uma mistura de gases. Podemos calcular ΔG em termos de potencial químico µ, pois a definição da energia de Gibbs também passa pela seguinte equação. Como se trata de mais de um composto, nós temos uma somatória de um produto entre o potencial químico e o nulo de mols do componente. Então, se ΔG da reação vai ser igual a ΔG dos produtos menos ΔG dos reagentes, nós chegamos aí substituindo os termos de potencial químico nós chegamos aí em duas condições. Melhor dizendo, em dois termos da equação. Então, ΔG vai depender da diferença de potenciais químicos padrão e da quantidade RTln dos produtos das pressões dos reagentes dividido pelo produto das reações, pelo produto das pressões dos produtos. Então, a gente pode dizer que ΔG padrão corresponde à diferença de potenciais químicos entre produtos e reagentes e vamos chamar esse produto de pressões de Q. Q que faz referência à quociente. Ou seja, o ΔG dessa reação corresponde a ΔG padrão mais RTln de Q. Q é chamado aí de coeficiente de reação e indica qual direção a mesma irá. Se Q for positivo, Q é maior do que 1, significa dizer que o ln de Q será positivo e a reação tenderá para os produtos, pois o potencial químico dos reagentes vai ser maior do que dos produtos. Ou seja, os reagentes se transformarão em produtos. A recíproca é verdadeira. Se nós tivermos um valor de quociente menor do que 1, nós estamos considerando que, na verdade, o ln de Q vai ser negativo e a reação vai tender para os reagentes, porque agora quem vai ter o maior valor de potencial químico são os produtos em relação aos reagentes. Portanto, o potencial químico dos reagentes será menor do que o dos produtos. Se tivermos uma situação na qual Q seja igual a 1, Q, ou seja, a quantidade do quociente de reação vai ser igual à constante de equilíbrio. E essa constante de equilíbrio nos diz que a reação vai estar no equilíbrio. Então, se nós estamos no equilíbrio, o ΔG da reação se anula e o quociente se transforma em constante de equilíbrio. E, assim, o ΔG padrão da reação vai ser igual a menos RT, ele ainda é constante de equilíbrio. Então, vamos para um exemplo onde nós temos a síntese da amônia, que é derivada do processo de Haber-Bosch. Então, nós temos 1,5 mol de nitrogênio mais 3,5 mol, mais 1,5 mol de hidrogênio formando amônia. E essa reação possui uma constante de equilíbrio igual a 6,59 vezes 10⁻³ a 450 graus Celsius. Observem que a constante de equilíbrio, como se trata de uma constante, ela é adimensional. Então, qual é a energia de Gibbs da reação dessa temperatura? Então, a gente já consegue supor que, se a constante de equilíbrio for menor do que 1, como é o caso da síntese da amônia, o que a gente está percebendo é que a reação ou o equilíbrio tende para o lado dos reagentes, quer dizer, para o lado esquerdo da reação. Mas vamos aqui observar em termos termodinâmicos, em termos ΔG. Substituindo dentro da expressão de ΔG padrão, a gente chega a um valor positivo de energia de Gibbs, ou seja, 30,2 kJ por mol. Ou seja, para que a amônia seja sintetizada, nós precisamos adicionar energia para que a amônia se sintetize, porque é uma reação não espontânea. Ou seja, quando invertermos a reação, estamos invertendo também a constante de equilíbrio. E aí o que acontece é que a decomposição da amônia em nitrogênio e hidrogênio, sim, essa, sim, é uma reação espontânea. Certo? Um outro exemplo, nós já vimos quando estudamos a primeira lei da termodinâmica, a combustão do isoctano. Isoctano é um dos componentes da gasolina. A 25 graus Celsius possui um valor de ΔG padrão de 4.965,9 kJ por mol, ou seja, menos esse valor. Então, qual é a constante de equilíbrio dessa reação? Quando a gente substitui todo mundo dentro da expressão da constante de equilíbrio, a gente chega a um valor absurdamente alto, ou seja, exponencial de 2.000. Então, quando nós chegamos a esse valor stupidamente alto, nós já consideramos que é um valor mal do que 1. Portanto, a constante de equilíbrio vai sempre tender aos produtos que nós já vimos que é CO₂ e água. Nós vamos ver a seguir sobre a dependência da energia de Gibbs em função da temperatura.